Ouvindo e mirando as maiores espacias, de um poder acobrado retubante, que o sol da liberdade traga os rúdidos, e de ouro o céu da padeira. Caramba, que pesadelo. Creo que estou bebendo muito Guaraná Antártica. Os maiores craques do mundo um dia já sonharam em jogar na nossa seleção. Guaraná Antártica e seleção brasileira. Ninguém faz igual.